Olha, quem nunca levou uma fechada de um caminhão no trânsito? Às vezes parece até de propósito, mas pode ter sido causada pela falta de visibilidade do motorista. É, acontece, né? Quanto maior o veículo, mais pontos cegos ele tem. Quem olha um veículo desse tamanho pode até acreditar que a visão do motorista, que está lá dentro, é uma visão ampla, até porque ele está em cima. Mas se engana quem pensa dessa forma. O veículo é grande, como a gente pode ver. Grande também são os riscos de quem anda perto de um veículo como esse, que é cheio de pontos cegos. Eu estou aqui com o Horácio, ao meu lado, para a gente falar sobre isso. Só para você entender, todos esses cones, Sérgio Massa vai mostrar para a gente, são pontos considerados cegos. Chama a atenção, não chama? São muitos, não são? E é justamente sobre isso que a gente vai falar. São pontos demais. Então quer dizer que cada cone como esse, o motorista simplesmente não enxerga nada. Absolutamente nada. São campos em que aquele que estiver próximo a um veículo como esse, ele vai ficar invisível para o motorista. Pontos que requer atenção de quem se relaciona com veículos como esse, numa via urbana. O motorista com 1,77m aproximadamente. Eu tenho 1,81m, Horácio 1,83m, então somos até um pouco mais altos. Só que se eu estiver aqui, o motorista vai me enxergar? Não. Aqui está um grande risco. Porque próximo à faixa de pedestre, as pessoas acabam atravessando muito rente ao caminhão, achando que o condutor está vendo. Ledo engano. Aqui é um ponto cego para o motorista. Ou seja, você está se perguntando, mas como assim, Fred, o que eu vou fazer parado na frente de um caminhão? Esse não é o problema. O problema é que a faixa de pedestre está aqui, e aí o sinal está piscando lá e eu tento passar correndo aqui, e nesse momento o motorista que está dirigindo simplesmente não me vê. Isso implica em crianças, adultos, qualquer pessoa que se colocar a esse ponto simplesmente não vai ser visto. Absolutamente não. Nesses casos aumenta muito o número, o risco de acidente de trânsito, e para um caminhão como esse, vítimas, é quase que fatal. É importante que o condutor, ele que for relacionar com um veículo como esse na via pública, observe o retrovisor de um caminhão como esse. Quando outros usuários da via se vê neste retrovisor, significa que o condutor do caminhão também consegue vê-lo. e isso facilita para evitar os acidentes. Horácio, parei minha moto aqui, parei o meu carro aqui, eu corro um grande risco. Sim, porque se esse veículo estiver carregado e sofrer alguma pane, esse veículo vai descer e tudo que estiver atrás dele será arrastado. É óbvio que esses sinistros não são comuns, mas com frequência a gente vê isso nas estradas, a gente vê isso em situações de vias onde nós temos aclives acentuados. A dica de novo é? Afaste de um veículo como esse, mantenha no campo de visibilidade e não desafie um veículo como esse em via pública, porque infelizmente alguns campos são invisíveis para o condutor. Dicas de ouro, né? Eu estava comentando aqui com o Magno que o meu carro, que é um carro pequeno... Isso é um jipe, né? É um jipe, a coluna dele é larga e, eventualmente, parece que o motoqueiro sai, um motociclista, enfim, uma bicicleta, sai de dentro do carro, você não vê, né? É, eu levo muito susto com isso também, que eu tenho caminhonete, também com uma coluna muito larga. De vez em quando aparece uma coisa do nada, como você disse, parece que o ciclista saiu de dentro do meu carro. Exatamente. Então, tem que ter muita atenção, principalmente nos cruzamentos. E, assim, isso acontece muito com motoristas que estão começando a dirigir, né? Você vê um caminhão, quando vai fazer uma curva, não tenta cortar para fazer a curva antes dele, porque ele vai te fechar. Porque ele tem que tangir a curva, né? Ele vai te fechar. Vai fazer uma curva mais aberta, ele vai te fechar inevitavelmente. Ele, querendo ou não, o caminhão vai te fechar. E um detalhe também, é ultrapassagem em caminhão, em descida. É a lei da física, né? O caminhão é muito pesado e ele pode estar em uma velocidade, até que você consiga passar naquele momento. Mas ele vai adquirir uma velocidade muito maior. E nem se o caminhoneiro quiser frear, ele vai conseguir. Porque o freio não suporta aquele peso e aquela velocidade. Não por acaso, né? Por causa desses pontos cegos, mas mesmo a indústria automobilística tem instalado cada vez mais sensores nos carros. Na lateral, na frente e atrás. Tecnologias novas, né? É.